Eu quero presentear A entrada da favela Vou comprar uma faixa amarela A bordada com o nome dela E vou mandar pendurar A entrada da favela Eu quero presentear A minha linda do céu Não é prata nem é ouro É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela A bordada com o nome dela E vou mandar pendurar A entrada da favela Vou dar-lhe um gato angora Um cão e uma cadela Uma portina grenada Para enfeitar a janela Sem falar da faixa amarela A bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar A entrada da favela Sem falar da faixa amarela A bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar A entrada da favela E para o nosso papá Vai ter bife de panela Salada de bife de panela Chiló, 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 chiló E para o nosso papá Sem falar da faixa amarela A bordada com o nome dela Eu vou mandar pendurar Eu vou mandar pendurar Eu quero presentear A minha linda donzela Não é prata nem é ouro É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela A bordada com o nome dela Eu vou mandar pendurar E para a gente se casar Vou construir a capela Dentro de um lindo jardim Com flores, lábio e pinguela Sem falar da faixa amarela A bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Vou fazer dela rainha Da vila e da bordela Eu quero ser seu rei E ela a minha cinderela Sem falar da faixa amarela A bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Sem falar da faixa amarela A bordada com o nome dela Eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Mas se ela vacilar Vou dar um castigo nela Sem lhe dar uma banda de frente Quebrar cinco dentes Ou quatro costelas Vou pegar a tal faixa amarela A bordada com o nome dela E mandar incendiar Na entrada da favela Vou pegar a tal faixa amarela A bordada com o nome dela E mandar incendiar Na entrada da favela Vou pegar a tal faixa amarela A bordada com o nome dela